E depois chegar em casa com um decoder. Como um decoder, um decoder? Muzan, você é com um decoder de casa? Dá pra saber? Três meses. Chegar em casa. Três meses de estar de dentro da senhora, muito frio, sem nada, a seco. É difícil. E com este covid que levam as pessoas daqui pra aqui. E depois chegar em casa com um decoder. Como um decoder, um decoder? Muzan, você é com um decoder de casa? Espera, entendeu? Saiu com um decoder como assim? Ganhou um decoder, Muzan. Ah, ganhou. Por dar de três meses pra voltar pra casa com um decoder. Sim, três meses pra voltar pra casa com um decoder. Irmão, 90 dias. Isso é faltar respeito à minha família, primeiro. É faltar respeito à minha família. Ok. O que que Muzan foi fazer lá dentro? Ok. Mostra a resposta do Refila. Refila sempre atacar o Muzan. Não, eu... Era o mais velho, provavelmente. Aí o Refila entregou em geral. Deixa-me dessa vez concordar com o Refila. Refila, pô. Ok. Eu concordo com o Refila. Esteve claro que desde o primeiro dia, que em nenhum momento o prêmio ia pra Muzan. Muzan estava na Berlinda quase sempre. Exato. E o Refila chama o Muzan é de avô. Pelo menos 100 contos para o avô Muzan. Não fica bem. Estamos a pedir esse posto do Refila pra Javô Produção. Põe o posto do Refila. Se a vida não estivesse um pouco apertada para as pessoas. Eu acho que até podia fazer uma vanquinha, arranjar uns 500 mil para Muzan. Ok. Só pelo fato... Só para voltar... Sabes, quando tu saís de casa, a tua família sempre fica à espera, com aquela expectativa. O pai vai trazer alguma coisa. É, é, é. Até quando vai trabalhar, o pai tende a voltar. Até quando vai trabalhar, o pai tende a voltar com um plástico de pão. Ok. Para casa. Exato. Muzan desapareceu 90 dias. Voltou com o decode. Brinca! O que é isso, velho? Ele... Dessa vez tu concordas com o Refila? Não, concordo. Concordo com o Refila. Mostra aí o comentário do Refila, pô. Refila, pô, e não perdoa. Aí está. Faça aí, mais fechado. Pelo menos 100 contos para o Muzan. Não fica bem um avô entrar em casa de mão japanar. Na minha tradição, quando o avô volta de uma viagem, os netos estão à espera de ver vovó com plástico. Ok. Portanto, é, 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 é. É satisfação. É satisfação, já. Se aparecer, eu estava onde? Trouxe o quê? Exato, exato, exato. Meu irmão, 90 dias. Para voltar com o decode. Meu irmão, e são 90 dias que tu não vais recuperar dos teus filhos. Talvez um dos teus filhos fez alguma coisa diferente que tu nunca tenhas visto na vida. Ok. É que nem perderes o momento em que teu filho começa a dar os meus pais. Foi infeliz o Muzan, na tua opinião, em fazer parte deste reto, senhor? Foi, foi. Saiu, saiu, saiu na tua, achas que esta derrota, ok, tá bom, uma final em que o Muzan não ganha nada, só ganha um decoder. Isso, em argumento, pode comprometer a imagem do próprio Muzan. Nós sabemos que o Muzan... É um ator, por excelência. Em argumento, isso pode comprometer aquilo que é a imagem do Muzan quando sai só com o decoder para casa, três meses depois. Claramente que compromete a imagem do Muzan. O Muzan vem de um grupo de referência, vem do Gungu. Tá percebendo? O Muzan, reparando para a bagagem dele, ele está numa altura em que devia estar num outro step. ele tinha que estar a lutar com outros mil, com as pessoas do nível dele. Ok. Em termos de carreira. Então, já... Um gajo que faz frente ao Gilberto Mendes, vai concorrer, vai entrar naquela casa para ir brincar com o malta Soraya. Já. Ok, ao menos sete vezes ganho. Ok. Ao menos, ia dizer aqui. Sete vezes ganho. Ganhou. Valeu a pena. Valeu a pena. Ficou com o Soraya, mas ganhou. E também, se ele ganhasse, íamos dizer que, ele ganhou porque também já estava a sair de um outro real. Ele esteve no real em que... Sim. Em que mistake ganhou. Ok. Ele esteve lá. Quer dizer que ele não aprendeu nada lá. Ele nem conseguiu jogar. Ok. Esteve no real, que aparentemente foi o real mais grande que este. Ok. Dá para saber? Em termos de comparação, não tem comparação. Não tem, não tem. Aquele e este. Não tem comparação. Ele, para mim, seria a pessoa com mais jogos. Ok. E este prêmio estaria mesmo a favor do Muzan. Mas eu não sei. Muzan perdeu? com um puto da beira. Será que Muzan... Nem terceiro lugar nunca apanhou. Será que Muzan estava fugindo de alguma coisa? Esses 90 dias que entrou naquela casa? Ah, é? Não. Tem que ter uma explicação, né? Ok. Eu acho que Muzan estava fugindo de alguma coisa aqui fora. Na tua opinião, Muzan foi infeliz primeiro em participar, depois humilhado em sair sem prêmio. É, pá, mano. Ganhou uma criança da beira. É. E alertar a criança também que ganhou da beira. É o segundo mistake que ganhou da beira. Por quê? O miúdo na semana na semana passada ou antepassada pediu em casamento uma das participantes lá dentro. Ah, é? E a miúda aceitou. E o miúdo tem namorado na beira. Não faz isso. Brincageira de alguma coisa. Sério? Uma das namoradas a namorada dele que lutou por ele também na beira fazer campanha para votar o miúdo. Ganhou e já tem nova namorada já tem nova namorada lá dentro. E a miúda lá dentro. Pelo menos epa, não está não se defer da história do mistake com a Melaço. Sim, porque o meu meu tem uma relação. Exatamente. quando entra conhece Melaço ganha o bem. A Melaço lhe chupou todo o taco. Exatamente. Vai acontecer com esse puto. O taco daquele puto não vai para a beira vai acabar aqui a Maputo. Porque é manda aqui uma puto. Sim. Vai alugar uma dependência. Epa. Não volta mais de amor. Esquece meu irmão. Aquele humilhão aquele puto perdeu. Com aquela miúda que aceitou casar com ele. Sra, isso é interesse? Ah, sim. Existe esse comentário. Procure saber com algumas pessoas lá da casa. Eu até quando vi aquele posto liguei para um amigo que fez esse post que é o Ximica. O Ximica por acaso assistiu todas as lives nossas e deve estar agora a ver o programa. Ele postou esse trecho de vídeo. A dizer o quê? Onde o jovem ajoelhou e pediu a moça. Provavelmente aquela miúda já sabia que era o favorito desse puto. Já sabia. Foi um plano tudo ao testar. Foi um plano, claro. Porque aquele miúdo sempre ganhava. Ficava em primeiro lugar com uma vantagem absurda. O que é isso? Como te chama esse puto? Eu não conheço assim pelo nome. E a moça suposta golpista é quem? Aquela é golpista de verdade. Ah, esquece. Aquela está preparada. Aquela moça está preparada. Aquela só vai tirar o taco do puto pediu o casamento se vai na passada. Sim. E a miúda aceitou na hora. Não duvidou. Não duvidou. Então quer dizer que já tinha uma relação lá dentro. O Levi até perguntou não faz parte do jogo. Ele disse que não. Beijaram-se, mano. Sério? Mano, você sair de casa e envergonhar família, envergonhar pessoas, envergonhar o coitadinho da namorada que está lá na beira. Ele nem conhece esse miúda que ele te apanhou lá. Então dizer que é salda. É salda. É salda mesmo. Epa. É salda. Mas não dizer que é salda. Sair da beira e vir procurar sarna para se coçar aqui. Se coçar sem casa ao menos. É o desejo. Vim coçar aqui, mano. Você está vi da beira. Conhece como é que funciona. E acha que posso dar espaço a alguém? E esse puto cuidado até não conseguir voltar do avião para a beira. Qual é o conselho que vai jogar? Antes, Musaia. Vamos lá voltar a Musaia. O Refira volta a atacar o Musaia. Não é a primeira vez que o Refira dá conselho a Musaia. Na tua opinião, repito, Musaia foi infeliz. Mais uma vez eu vou fazer parte da estreia do senhor. É, Musaia foi infeliz. E dizer que Musaia é da nossa altura, é do nosso tempo, né? Não fica bonito. Não fica bonito. Um cota. E estamos a pedir para o Musaia vir brincar conosco. É. Entender? O Musaia tem que vir brincar conosco. Porque nos conhecemos, sabemos do que conversar, o nível do assunto que temos que ter. Já é outro, não é este. Três meses para voltar para casa com um decode. Coisa de novecentos. Já imaginaste esses três meses que Musaia foi ficar lá se tivesse sentado aqui com bradas criar uma estratégia de fazer dinheiro, de investimento, de investir em ideias, de investir em alguma coisa, fazer tal. Quanto é que teria Musaia? Exato. Nesses noventa dias. Exato. Exato. Não é para ir. Musaia já tem filhos, talvez um dos filhos tinha que estar lá. Ok. A competir, a fazer aquelas cozinhas lá dentro. Exato. Exato. Ah, não faz sentido. Aconselhar a Musaia é que Moçambique ainda vão ter vários Real Shows e pedir ao Levi também se Musaia concorrer. Negar. Ou até melhor, epa, negar porque... Não, mas não dá. Musaia é inteligente esse jovem. E tem mulher, sabe? Três meses a mulher sozinha em casa. Sozinha. Talvez riscos que você correu, mano. E voltar com o decode. Aí decora ou tem gangsters aqui. O pior é estar em ver Real Shows em casa dele direto. Claro. Não pode ser que eu vou concorrer. Aí estou a brincar, a Musaia. Não, mas... Aqui é a gangsters aí. Está o escritor real do senhor aí em casa. Direto da tua sala. Isso aí é Musaia. Já não saiu. Não saiu. Nem vai ser tão... Não, isso aí é brincadeira. Estamos a gozar consigo já. Mas Musaia tem que descansar. Tem que descansar. Tem que descansar. Mas, acima de tudo, o Musaia precisa dar espaço aos mais novos. quando como o Brasil faz. O Brasil tem aquela coisa de, por exemplo, criam Real Shows e eles já levam um padrão de nível de pessoas que devem estar lá dentro. É tudo calculado, né? Exato. Então, eu acho que ainda podem ver Real Shows que vão pegar os artistas. Ele tem que ficar 3 meses de ganhar. Não ganhou. Porque uma coisa é dizer com o Musaia que vai ficar ali dentro mas vai ganhar pelo menos de 1 milhado. 500 paus. 1 milhão 90 dias é para se me procurassem. A 15 anos atrás eu tive que aceitar. Fica lá dentro mas tem 500 garantidos. Exatamente. E ele fazia negócio com a casa. Mas ele não fez negócio com a casa. Ele foi concorrer. Foi concorrer. Entrou. Foi a desgraça que teve. E era sabido que esse senhor não ia ganhar em nenhum momento. estava claro que o Musaia não ganhava. Perdeu. Pouca vergonha. O resultado. Pouca vergonha. Musaia volta para casa com decoder. Ah, claro. Com decoder. E eu pergunto o Musaia esse tempo todo com aquelas crianças em 90 dias conversava o quê? O que que o Musaia tirou de lição deste Real Shows lá dentro? O quê? Aprendeu o quê com aquelas crianças? O quê? É verdade que pode aprender com as crianças mas ele conversou com quem? O quê? A mesmo nível ninguém eram crianças estavam lá dentro crianças 20 e tal anos de idade o Musaia já está quase nas nossas idades lá que estamos já a correr já para os correntes não sei o quê. Exato O abraço é o Musaia é meu amigo por acaso é nosso amigo por acaso é nosso amigo ele é argumento deve estar chateado puxa mas os meus amigos não estamos a falar mais não estamos aqui a deixar ficar a nossa opinião em relação ok é nosso amigo a sua participação neste Real Shows é nosso amigo e já não queremos mais nosso amigo nos Real Shows exato tem que descansar gênero tem oportunidade aos miúdos tem que descansar precisamos de novas caras nova imagem e também dá de parabéns aos miúdos da Béria que ganhou parabéns mas não tem juízo não tem juízo vão torar o dinheiro com a salta veio conseguiu vai para casa com a massa vai pensar de lá se dá para voltar ou não provavelmente o Budger vai com uma dependência é provável e não vai voltar mais para Béria cuidado 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 Gonzalda vai detourar toda a baba coitadinha da ex-namorada lá na Béria confiou tem uma namorada que fez campanha na Béria quando ele estava no Real claro para depois ver aquela brincadeira aquele beijo eu nem acredito está que é o miúdo é este puto aqui eu não acredito que a namorada consiga sair de casa devem estar a fazer birras da miúda devem estar a rir dela volta para casa puto com os mil mas nós somos maus mil metacais para um miúdo deste que nem acredito que nem responsabilidade ainda vive com os pais é muito ok ele ainda consegue pensar em algum projeto pensar como rentabilizar este dinheiro este dinheiro pode nascer rentabiliza pode produzir o outro exatamente pode formar outros milhões puto volta para casa volta para casa volta para casa porque as manas daqui de uma puto não brincam vão te torar é tudo e como dizem por um minacal voltar para casa o minacal o minacal o minacal aquele transporte do minacal a dipra junta a dipra junta a dipra junta veja a manasalda se te ama manasalda daqui a seis meses vão se recuperar esta cidade engole pessoas e engole dinheiro e engole dinheiro hoje ok estão pedindo empresa urgente de Muzay eu infelizmente não posso dar sem o conscientimento dele ok mas vamos fazer o seguinte nós iremos fazer de tudo para ter um Muzay ao longo desta semana e só assim nós poderemos disponibilizar a a a a portanto empeza eu sei que vocês tem um bom coração eu sei obrigado aos meus telespectadores tem um coração bom querem fazer uma vaquinha para Muzay mas não fica bem vou estar com decode concordo com a vaquinha concordo com a vaquinha já devemos fazer a vaquinha para eles são 90 dias não vou nos respeitar em casa sabes tu és homem em casa ok tu sabes a imagem a imagem do homem é o pilar da casa ok o homem pode não ter muito mas tem que fazer alguma coisa exato em casa exato para perceber e ele deve isso a família ok está bem este final de semana seria o final de semana que é levar os filhos para shopping vamos fazer os filhos nós quando fomos ao nosso primeiro break iremos ligar para Muzay para saber se podemos disponibilizar o número para fazermos a vaquinha os telespectadores estão comprando a Muzay convida ele para procurar ok vamos convidar mas hoje eles querem o número portanto os telespectadores estavam pedindo o número de Muzay estão dizendo que não ficam bem decoder só ou não ok nós vamos ligar daqui a alguns minutos para Muzay para saber se podemos sim ou não disponibilizar o número o seu contato para que os telespectadores possam fazer esta vaquinha querem fazer uma vaquinha para o grande Muzay tá bom tá bom tá bom Muzay 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 Muzay